Podemos ser como um casal qualquer Quem nos vê pensa que estamos sofrendo Avisem os casais que nós somos ancestrais I.U.A. não dá pra competir, é Podemos ser como um casal qualquer Não dá pra competir, é Podemos ser como um casal qualquer Não há segredo que se fala toda conversa Vossos problemas não acabam sempre se estressam Não há segredo que se fala toda conversa Vossos problemas não acabam sempre se estressam Não há sepssem e se amare E se adosar Tentaron copiar o nosso amor Tentaron copiar o nosso love Malabia em tudo o meu livro Malabia em tudo o meu livro Tentaron copiar o nosso amor Tentaron copiar o nosso love Malabia em tudo o meu livro Malabia em tudo o meu livro Sem uma relação hoje em dia durar acima do mês O homem se pergunta o que que essa mulher me fez O mundo tá condenado, tem que viver separado Os homens não querem casar, mulheres só querem tirar Má llovê, má llovê, má llovê, má llovê, má llovê Tentaron copiar o nosso amor 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 Má llovê, má llovê, má llovê Tentaron copiar o nosso amor Tentaron copiar o nosso amor Tentaron copiar o nosso amor Má llovê, má llovê, má llovê Tentaron copiar o nosso amor Tentaron copiar o nosso amor E eu não vou... Malabia em tudo me liva Obrigado.